Na noite de ontem, 27 de setembro, a Lua brilhou mais forte, resultado do fenômeno conhecido por Super Lua, que acontece quando a aproximação máxima do satélite natural com a Terra ocorre durante a fase de Lua cheia. Além disso, pode ser visto a olho nu um eclipse total da Super Lua. O fenômeno é tão raro que aconteceu apenas cinco vezes em mais de 100 anos. O último deles foi em 1982. Agora, quem perdeu o espetáculo terá uma nova chance de vê-lo novamente, somente em 2033.